Música Alô amigos, que fala, aqui é o Radios Estamos em mais um vídeo do nosso querido canal Madrugatina Jogatina da Madruga É isso ai mano, e hoje a gente ta com uma... Hoje a gente, o Radios evoluiu hein Hoje a gente ta com um vídeo muito diferente cara Porque mano, aconteceu uma coisa foda O tio foi convidado pra uma coisa foda Alguns de vocês já estão ligados, mas outros não Se liga ai cara, eu, o Juan e o Limite Fomos convidados pra uma festa da Google Uou Mas o professor Girafales que é o burro na frente né Então tipo assim, o certo seria Limite, Juan e eu, fomos convidados pra uma festa da Google Cara, a Google chamou a gente Pra um evento foda, que vai mudar o futuro das gameplays De aparelhos portáteis Então se você gosta de gravar gameplay de celular e de tablet Mano, a sua vida vai mudar e pra melhor Eu não sei se vocês estão ligados Que antigamente pra você gravar Antigamente não, até hoje né Quando você descobriu essa notícia Para gravar uma gameplay de celular ou de tablet Você tinha então uma placa de captura Você metia uma porra de uma placa de captura gigante na sua mesa Encaixava o seu celular e gravava E o que isso exigia? Exigia dinheiro mano Porque placa de captura é caro pra cacete É por isso que eu não tenho uma E você que acha de bugiganga na sua mesa O que é um inferno Ninguém quer tomar de lixo na casa, sabe Porque compra equipamento e deixa o saco Você gasta esse dinheiro à toa E a Google, ela revolucionou agora Ela fez um bagulho foda Essa parada que a Google inventou Pra gravar a gameplay de celular Vai facilitar muito a sua vida Você que é criador de conteúdo pra mobile A sua cabeça vai explodir Agora cara Você vai ficar maluco Qualquer um vai poder gravar a gameplay de mobile Até você Manolo Você com seu celular de 400 reais aí Que você comprou ousado E já tá com a tela rachada Se você quiser você vai gravar as suas gameplays cara Vai ser épico Vai ser épico Eu vou explicar como funciona agora essa porra Eu vou explicar agora 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 Você vai seguir os seguintes passos Manolo Você vai lá na Google Play Onde você baixou os gamezinhos da Google Vai fazer o download do game E vai instalar o game Pronto Já tá pronto pra gravar Não, é sério cara É só isso É só você ir lá no negócio do aplicativo Fazer o download E instalar o game Que já tá pronto O aplicativo de gravar gameplay Já vem embutido na parada É sério cara Você vai lá Vai instalar o game E vai começar a jogar Quando você começar a jogar Vai aparecer um botão de gravar Ali na tela da gameplay mesmo Você clica Puf Automaticamente vai começar a gravar sua partida Direto no celular Manolo Direto Direto e reto no celular E sabe o que acontece mais também? A câmera frontal do seu celular Puf Começa a gravar o seu rosto Sério Então você começa a gravar um gameplay A câmera frontal do seu celular Começa a gravar o seu rosto Ela vira tipo um webcam Então automaticamente você já tá gravando Um gameplay com facecam Direto do seu celular Mano isso não é foda pra caralho É claro que é foda pra caralho Isso não é foda pra caralho É claro É foda pra caralho Porque quando eu e o limite Ronto tava lá A nossa cabeça explodiu Meu Deus Obrigado Google Vocês salvaram a vida Porque cara Aqui no canal Não tem gameplay de celular Por quê? Porque não tem placa de captura E agora vai poder ter cara Olha que bagulho foda Eu vou poder fazer gameplay de celular Sem gastar nenhum centavo Depois que você terminar de gravar sua gameplay Você aperta o mesmo botão E a gravação para E vai ter uma nova opção Que vai aparecer Deseja subir esse vídeo para o YouTube? Isso mesmo Você nem precisa tirar a porcaria do arquivo do seu celular Direto do celular Mano o aplicativo Manda o vídeo pro seu canal E já era velho Tá no ar Ele tem até uma ferramentinha de edição ali É bem simples até Mas você já pode pegar essa merda E mandar pro seu canal Cara Já tá pra subir pro canal direto do celular Se você não quiser Subir direto a gravação bruta Pra Pro seu canal Você pode pegar o seu arquivo do celular E colocar no seu PC Editar no seu Vegas No seu Premiere No seu Movie Maker Sei lá onde você edita Essas porra de vídeo E depois postar Cara Cara Sério Baixem games Pro seu celular e testem Aliás Eu vou indicar uma parada pra vocês agora Quando a gente tava lá no evento andando Conversando com as pessoas Lá tinha muito criador de conteúdo Galera Tinha muito moleque lá Que fazia seus games pra portáteis E tava começando Tinha muito maluco Que já vivia de criar jogos Cara Foi muito legal Porque a Google Trouxe os criadores de conteúdo Que somos nós E trouxe os criadores de games E juntaram no evento Pra gente se conhecer Pra gente fazer amizagem Vocês estão ligados Que eu sempre falo Do poder da brodagem Eu falo pra vocês direto isso Cara O poder da brodagem É a coisa mais foda da internet E a Google É usurpa de da brodagem Quem grava vídeos Com quem cria jogos Colocando num lugar Com festa e comida Uou Conectem-se E cara Eu conheci um dos moleques Mais firmeza Mais firmeza Do mundo lá Que é o Bruno Da Ascent Games Ele é desenvolvedor indie E ele criou O game chamado Magic Rampage Sério É um game De estilo Metroidvania Cara Ele é muito foda É um Metroidvania Pra mobile O game Se você gostava De Castlevania Se você gosta De Super Metroid Você vai gostar Desse game Porque é um Metroidvania Pra mobile E sabe o que é mais foda ainda O cara fez um Metroidvania Muito foda Bonitão Grande Duradouro E tá de graça Olha que maluco louco Ele se mata Criando um jogo E não cobra Pra Pra pessoas Fazerem download Do jogo Porque ele falou Que ele quer mais Que as pessoas joguem Então cara Quem hoje em dia Gasta seu tempo E cria um jogo foda Pra as pessoas Baixarem de graça Ó Você vai lá Instala o game dele O Magic Rampage Grave um gameplay Cara Se divirta É de graça Testa o aplicativo De gravar um gameplay Já com o Magic Rampage Do Bruno Porque é um game foda Eu joguei Eu gostei O Limite Jogou Gostou O Juan Jogou E gostou Cara A gente conheceu Muita gente lá Mas eu acho Que esse game Ele realmente Mereceu um destaque Tanto pela qualidade Quanto Pelo benefício Porque é de graça De graça o game Vale muito a pena ter E cara Nós Do madrugatira A jogatina da madrugada Entrevistamos o Bruno Yeah O criador De Magic Rampage Mano Lada Apoiem Os desenvolvedores Indies nacionais Baixem o jogo dele Instalem Deem aquele review Da hora Na Google Play E é isso aí mano Vamos assistir a entrevista dele agora Vamos assistir Não Moravoga Alô amigos Aqui fala o rádio Nós estamos vendo mais um vídeo Nos nossos queridos do canal Madrugatira Jogatina da madrugada Com mais um evento Maneiro pra vocês E cara Dessa vez A gente está aqui no evento Da Google Chama a gente Pra cobrir A galera Que cria games Trancados De dentro do quarto Exatamente Certinho Estamos aqui com o Bruno Que é da empresa A City Games E ele criou esse maravilhoso Rio Dos plataformas Que vocês sabem Que eu amo Cara O Bruno Ele criou esse game De plataforma Que está grátis Agora Pra te pegar na compra O Bruno Explica o seu jogo Pra gente Cara O Magic Man Page É um game De plataforma E assim Não é um game De plataforma Bonitinho Que você quer jogando Cara Tem zumbi Parada medieval Muito sangue Entendeu É machado É arma Então assim Cara A gente fez um game Com muito carinho Pra lembrar da nossa infância E sabe o que é importante Que ele falou pra mim Antes de gravar Metroidvania Metroidvania Tão ligado De jogador roots Eu vou deixar vocês jogarem Pra vocês terem a opinião de vocês E vocês vão ver Que o negócio Cara É sanguinário E é o que a gente gosta Entende Quando eu e o André Desenvolvemos o game Cara Vamos fazer o game Que a gente gostaria de jogar Então velho É o resultado De ele Dois anos de trabalho A galera que vai jogar Vai pegar várias referências De games de plataforma Mais tranquilo Tipo Poké Kong Vai lembrar de algumas armadilhas Do Mario Só que cara A gente quis fazer uma pegada Um pouco mais adulta Da parada Tem sangue Tem arma Então é A gente quis fazer uma parada Assim de você jogar Perto de Castlevania Perto de outros games Que a gente tem De plataforma Eu achei Eu achei errado O catalogar ele Como plataforma Porque é como o Amário Eu acho Metroidvania É Metroidvania É A galera fala Metroidvania Eu acho que é o mais adequado Só que assim Para a geração nova A galera que comeu a jogar agora A gente não pega A Everenza A Everenza A galera não pega Eu tô lá jogando E tem sangue Até tem gráfico de cartão Quem fez a arte Cara Quem fez a arte É um parceiro nosso A Panda Vermelho Que é uma empresa Panda Vermelho É É uma empresa lá também De Campo Grande Mato Grosso do Sul Que é da Unidia Que nós somos de lá E ele que fez a arte Para a gente E cara Assim Criamos ele muito bem Para fazer a parada E pô O resultado ficou bacana Cara O legal do game dele Que ele tem um sistema De Metroidvania Que você muda os equipamentos Os Metroidvania Que vocês jogaram Antigamente Você mudava um equipamento E não mudava nada Nos personagens O personagem Fica todo personalizado aqui Você muda a aparência Do seu personagem As armas mudam também E ele tem aquela Eu adoro muito Caracterização Porque ele tem 3 personagens Ele mostrou 3 personagens aqui Cada personagem É diferente Todo que fez Uma aparência Isso é legal Então dá um game Mais longo Você vai poder Coletar todos os itens Pegar todas as armas E a questão Do backtracking Do Metroidvania Vai dar a durabilidade Do game Quer dizer Mas se a gente Chega com o game De mobile Por quantas horas 3 horas A gente fala que a gente tem um gameplay muito bom Pra você zerar o modo campanha Que a gente tem modo sobrevivência Só que a gente tem uma pegada Além do que o cara tem conquista O cara tem que pegar os diamantes De todas as fases Tem que achar todas as segredas Troféuzinho E cara Você só com determinadas armas E roupas Você só consegue se você cumprir o objetivo Não é assim cara Se o cara tiver dinheiro Ele vai comprar todas Não é velho Não evite B2W Não é B2W Não é B2W Joga mano É promessa Não é B2W Não vai falando Cara Não é B2W Tu vai jogar Tu vai ver que você vai ganhar gold Durante as fases E você fala assim Eu não tenho muito tempo pra jogar Vai no modo de sobrevivência Olha que legal Deixa o pessoal de parado Olha os detalhes dos caras Deixa o pessoal de parado um pouquinho Alguns segundos O cara dormiu A gente fez com ação de carinho Ação de carinho E a gente tem o modo de sobrevivência Você mata 30, 40, 50 Você vai ganhando árbitro Você vai ganhando arma Ganhando gold Então cara A gente prezou muito Pelo engajamento do game Se a galera tiver vontade De gastar pra comprar Vontade Se o cara tiver tempo pra jogar Ele vai ficar É graça Então você pegou o game de graça Jogou tudo o E2 Você quer apoiar o Brunão Fazer mais games Cara Dá uma doação Cara A gente fez 7 pacotes de gold Desde o mais baratinho O cara gasta ali Pouquinho Até esse cara Heavy user mesmo Cara Não tenho tempo Eu quero adquirir Todas as armas Todas as roupas aqui O cara pode comprar o pacote Mas a gente sempre pensa assim Cara Que o nosso público É a galera mais adolescente E cara Essa galera É vou falar pra vocês Tem mais tempo Então A gente preza muito Quanto mais gente jogar Os caras que compram vão vir Então a gente preza A galera que joga Então cara A galera que joga Que tem tempo Pode jogar Uma coisa que eu gostei Do seu game Porque a jogabilidade é bem simples Traz frente Pula e bate Isso É isso aí Não vai ter simplificação E ele tá rolando fluido aqui Livro Tá dando nisso Não brinca Cara Funciona controle Ele é adaptado pro Dex Tipo 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 O cara abre o menu aqui, a mochila do cara tem 25 slots. E outra, tem combinação, viu, velho? Você tá com a armadura de elemento terra, que você pega de fogo, ele dá uma combinação extra. Ele te protege de algumas armadilhas da fase. Você tá com a armadura de fogo, você é resistente a algumas fases. Então é um lance estratégico, você tem algumas fases pra você pegar algum tipo de item. Você tem que estar com tal armadura. Então, assim, é pra cativar aquela galera que curte jogar mesmo. Muitos detalhes, entendeu? O cara que vai gastar tempo ali. Elementos RPG. Outro detalhe importante, querido maroto. Não vai aparecer banner de propaganda no jogo. Você vai jogar em paz. Isso. Freeza é a nossa clica, você vai jogar em paz. Nada de clica aqui pra ganhar. Não, não vai ter, velho, não tem. Aumenta o peniano, não vai aparecer propaganda no seu jogo, cara. Não vai, cara. Galera, eu tô aqui só pra falar um negócio. O link pro download tá na descrição. Esse aqui foi o Bruno, da Ascent Games, tá com o Magic Rampage. Cara, quem me foda faz o download aí, que se você quiser se divertir, é nóis. Valeu, galera. Bom, pessoal, essa foi a entrevista. Espero que vocês tenham gostado do Bruno e do Magic Rampage. Nós gostamos, cara. Nossa, divertimos. E esse cara aí, mano, é do nosso, hein? É do nosso. Esse moleque é firmeza pra caralho. Eu gostei dele pra caralho. Ele é super carismático. Tava largadão que não... O moleque... Ele é gamer, cara. O que falta de dinheiro no mercado são gamers criando jogos. Tem muita empresa grande criando game por dinheiro. E esse cara tá fazendo jogo pra jogadores, cara. Esse é o segredo do Ascent Games e do Bruno e do Magic Rampage. E agora, mano, eu vou testar de vocês o poder da brodagem, cara. Olha, a Google me ajudou indo no evento. Pra agradecer a Google, eu entrevistei um dos visitantes do evento, cara. Pra informar vocês, eu peguei e fiz esse vídeo pra agradar vocês. E agora, pra agradar o Tio Radinas, vocês vão fazer o quê? Vão pegar o seu celular, vão baixar a Magic Rampage, fazer uma gameplay foda e postar no canal de vocês. Cara, pode gravar a gameplay e mandar pro Tio Radinas pela página do Madrugadina ou pelo Twitter. Eu vou dar retweet no seu gameplay, tá? E vou postar o seu gameplay na página do Madrugadina. Todos os vídeos que chegarem pra mim, pelo Twitter ou pela página do Facebook, até o dia 13 do 4 de 2016, eu vou postar lá de boa pra vocês, mano. É o poder da brodagem, é aquela corrente da camaradagem que sempre rolou no Madrugadina. Bom, pessoal, nosso gameplay... Nosso gameplay? Haha! Não é gameplay. A nossa entrevista, o nosso conteúdo maluco, já tá extenso demais. Então, se você viu até agora, porque você gostou. Quem gostou, comenta, favorita e se inscreva no nosso canal. Madrugadina, Jogatina da Madrugada. Os links para as redes sociais do Bruno e das redes sociais estão embaixo. E para o game também. E os links das nossas redes sociais também estão aí embaixo. Bom dia, boa tarde e boa noite. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto